Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí pessoal? Vamos dar o retorno do som Eu quero mandar um abraço aqui a todos os produtores de conteúdo Amigos do canal Arte da Guerra, nossa família, nossa comunidade Então, ao canal Velho General, que agora foi promovido de blog a canal Mas sem deixar o blog Canal Os Irmãos Russos, canal Pátria e Defesa Canal Ao Bom Combate, o Rogério de Itabriã O Rubão Gonzalez, Felipe Quintas O nosso grande amigo Coronel Montenegro, que está aqui na área Canal Homem do Espaço De todos os produtores de conteúdo Amigos aqui no Brasil Vamos dar um abraço, é o jornalista Paulo Figueiredo, dos Estados Unidos Que está fazendo uma cobertura importantíssima aí Sobre a situação lá Pessoal, está me ouvindo aí, Montenegro? Gente, o meu convidado de hoje da live Na verdade eu nem precisava apresentar ele Porque se eu apresentar, é até um assíndico público Vocês conhecem mais ele do que eu Tem muito mais tempo de mídia aí do que eu Então, eu penso assim Essa é uma daquelas lives maravilhosas Que a gente faz Que o convidado é tão conhecido Que se eu sair e tomar um cafezinho Ninguém vai notar nada Pelo contrário Ainda vão perguntar Quem é aquele cara de cabelo branco Do lado do Montenegro O Montenegro é um popstar Aí o pessoal gosta muito dele Tem uma comunidade de fãs Não só no canal dele Mas também na Visão TV E no Facebook, etc Então, Montenegro, eu quero agradecer A sua presença aqui, tá Eu acho isso muito importante Você é sempre bem-vindo aqui O pessoal gosta muito de você aqui E vai ser bom porque eu tô ferrado mesmo De garganta Eu tô com o corpo todo doído Então vai ser bom Você vai conduzir essa live Eu não vou te pagar não, viu Não vou te pagar não Porque o canal você vive em bordas perto Então, Montenegro, mais uma vez Seja bem-vindo a bordo Se tiver alguém que por acaso Não conhece o Coronel Montenegro Que é o Militar das Forças Especiais Da Reserva do Exército Brasileiro Uma das pessoas que mais tem curso Se eu for ficar lendo os cursos do Montenegro É que vai a live inteira Então o pessoal já sabe Que ele tem um currículo aí Mega, super, hiper Super, hiper, monstruoso E ele tá lançando um livro Junto com o Rodney de Lisboa Chamado Kid Preto Que é esse que eu vou mostrar aqui pra vocês Só um minutinho, pessoal Pera aí Deixa eu mostrar primeiro, Montenegro Aí você entra no ar Olha aqui Kid Preto Guerra irregular E a evolução histórica Das operações especiais do Exército Brasileiro Do Coronel Fernando Montenegro E do Rodney Lisboa Que também tem vários livros Sobre operações especiais Então, Coronel Seja bem-vindo da porta Eu quero te fazer a primeira pergunta Por que esse nome Kid Preto? Todo mundo quer saber Então dá o like, pessoal Eu acho que Bom Agradeço aí Inicialmente A convite pra estar aqui novamente no canal Canal que Tem uma afinidade muito grande Não é de agora Já faz um tempo E agradeço principalmente As palavras benevolentes do Do Robson Aprender com ele A fazer isso Um monte de gente me dando espor Que meu canal tá devagar Mas eu prometo que até o final do ano Eu vou botar meu canal pra andar Eu tô com um monte de livro De vídeo represado, cara Que já tá até editado Pra lançar Nem imagina Tem vídeo do... Vamos inscrever no canal Do Coronel Montenegro, pessoal É, não Tem o final da série lá Dos pioneiros do pop Do Coronel Amêndola Tem um outro vídeo Super interessante Do Ronaldo O Ronaldo era um sargento Do Exército Brasileiro Que era temporário De empantaria da PE Saiu E foi pra Legião Estrangeira E na Legião Estrangeira Depois de ele passar Pra um monte de local Iraque, etc Ele foi parar Na Guiana Francesa E depois foi fazer O curso Guerra na Selva Bem interessante Então eu também gravei Uma série de entrevistas com ele Tem outra do Babu Tem um Comanf Mas tá tudo represado Cara, assim Eu tenho que conseguir Parar, me organizar Pra jogar isso aí Mas um dia eu aprendo Fazer o que o Robson faz É que eu sou meio químico É que eu sou de pantaria Sabe? A gente brinca aí Que é 0701, né? Então eu tenho que parar Pra brincar disso Agora, vamos lá Por que o nome aqui de preto? Cara Eu tava procurando Um termo Que fosse inerente Apenas As operações Especiais do Exército Brasileiro Porque a verdade É que você falar De cadeira Virou uma coisa Muito popularizada, né? As próprias polícias Militares Assumiram Mais ali É o protagonismo Desse termo Caveira Né? Em que pese Que a caveira A raiz dela Tá no Exército, né? Mas Depois eu explico Essa brincadeira Aí da caveira É O E aí Fui ver comandos, né? Poxa Comandos Também Já tem comandos Da Tem os paracomandos Da Força Aérea Né? Pessoal do Parassá Tem os comandos afíbios, né? Tem o próprio COE Os comandos De Operações Especiais Da Polícia Militar de São Paulo E eu tava buscando O que que é um termo Que é só Das Operações Especiais Do Exército É o KID Preto Tá? Quando se fala KID Preto É das Operações Especiais Do Exército E a origem desse nome É uma coisa É muito curiosa, tá? Que ela remete Ao combate À Guerrilha do Araguaia A participação Dos operadores De Forças Especiais No combate À Guerrilha do Araguaia E é um termo Que Tava conversando Com o Coronel Paulo Tavares, né? Que é o O xerife Do primeiro curso De Operações Especiais O Sacana Tá vivo E tá lúcido Highlander! Highlander! Não, é Highlander, né? Inclusive, né? Eu gravei Um bloco de entrevistas Com ele Também Que tá sendo editado E vai ser lançado Lá no meu canal Coronel Paulo Tavares Foi o xerife Do primeiro curso Que começou em 57 Acabou em 58 É muito, muito legal Mas então O que que ocorre? O termo Kid Preto Ele era um indicativo Rádio Dos operadores De Forças Especiais Na época Do combate À Guerreira da Uruguaia Então Houve Quatro fases No combate À Guerreira da Uruguaia E Nessas fases Então O O O Pessoal que falou O seguinte Que o Então O Tenente Álvaro O atual General Álvaro Souza Pinheiro Que foi até Meu comandante Do Batalha De Forças Especiais Tem vários textos Interessantíssimos Publicados Ele quando ia sair Para as operações Ele pintava a cara Toda de preto Com rolha queimada Que usava antigamente Ele ficava com a cara Toda preta Aí o Então Major Talmaturgo Que era o comandante Do destacamento Chamava ele De Kid Preto Aí acabou ficando Kid Preto E o Talmaturgo O que você fala Que depois Foi a general Foi CMA Se não me engano Foi comandante militar Na Amazônia É Então O general Automaturgo Ele é do primeiro curso De operações especiais Ele é pioneiro Ele inclusive Quando acabou o curso Continua O pessoal está pedindo Para você ficar mais perto Do microfone Para o som ficar melhor Opa Espera aí Vamos lá Deixa eu fazer uma coisa aqui Fica à vontade Enquanto isso Eu vou mostrando O teu canal Aqui para o pessoal Olha aqui Pessoal Olha aqui Seus apagadões Para quem não conhece Esse aqui É o canal Agora está ficando legal Esse aqui é o canal Do Coronel Fernando Montenegro Está com 12.800 Temos que chegar em 20.000 Pessoal Vocês tem que impulsionar Os canais militares aqui O Montenegro O Chivertis Que aí fecha Fecha o trio Marinha Exército E Força Aérea Então vamos dar uma força Eu vou aproveitar Estamos com 500 pessoas A boda E vamos dar o like Pessoal Vamos ajudar o canal Vamos dar o like O Taumaturgo Era uma verdadeira lenda No exército O Taumaturgo É assim Isso está registrado No livro O Taumaturgo Ele então Ele era o papai Kid Preto Na Guerrilha do Araguaia O indicativo rádio dele Era papai Kid Preto E as equipes operacionais No terreno Era Kid Preto 1 Kid Preto 2 Kid Preto 3 Entende? Então o nome Kid Preto Acabou sendo incorporado A nós Quando a gente chama assim O cara que é Kid Preto Ele é normalmente Um termo que se refere ali Ao comandante Do batalhão De forças especiais Mas praticamente ali Todo operador De forças especiais Ali A gente chama ali De Kid Preto Que é um nome Que é só nosso Entendeu? Porque Kid Preto São só os forças especiais Do exército Os comandos Não são Kid Preto E também É só do exército Então assim Os comandos anfíbios Eles são outra coisa O paração Outra coisa Mas o Kid Preto É só nosso Então Eu queria um nome Que fosse só Referente às forças especiais Do exército E aí Ficou muito legal Que a primeira coisa Que o pessoal pergunta Você pegou um nome Você foi feliz na escolha Porque o pessoal Toda hora Mas por que Kid Preto? Por que Kid Preto? E isso é importante Essa curiosidade Você foi bastante feliz Você e o Rodney Eles foram muito felizes Na escolha do nome É isso daí O Kid Preto É a nossa identidade Você entende? Então E ele Justamente A Guerrilha do Araguaia Foi Digamos A prova de fogo O batismo de fogo Das forças especiais Do exército Então O pessoal Aprendeu ali Durante os combates E ao longo disso Daí Então a gente Deu essa evolução Você entende? Então foi mais ou menos Isso aí que aconteceu E aí eu escolhi o nome Agora Voltando a falar Do Tal Maturgo Que eu acho que vale a pena Falar dele Ele foi um cara Que quando acabou O curso de operações especiais Ele foi para os Estados Unidos Para a região do Canal do Panamá Ali Fort Sherman E ele ficou lá Como instrutor Ele fez o curso Lá do Jungle Expert Tá? Era um curso Lá de Guerra na Selva Lá que os americanos Conduziam ali Na região do Canal do Panamá E ele era muito Bisbilhoteiro Tá? Então o que aconteceu? Apareceu lá Um destacamento De forças especiais Conduzindo o curso De operação psicológica Ele foi lá Se meteu ali no meio Pegou os manuais Dos caras De operações psicológicas E traduziu Pegou os manuais De Guerra na Selva Do americano E traduziu E também Os cursos de inteligência Que eles tinham lá Então quando O tal Maturgo Voltou para o Brasil Aconteceu Uma sincronicidade Fantástica Quando ele voltou Para o Brasil Depois de Acho que um ano Ele foi parar No centro de instrução Paraquedista Na época Chamava de centro De instrução Aeroterrestre Que hoje é o Penha Brasil Ali Na Brigada Paraquedista Onde é feita Os cursos Na época Era núcleo Da divisão Aeroterrestre Não era nem Brigada Paraquedista Então quando ele voltou Ele foi para lá E o que que estava acontecendo Estava sendo criado O centro de instrução De Guerra na Selva Olha que coisa fantástica E aí Tinha uma equipe De voluntários Que estava Se preparando Para ir para o Panamá Para fazer O Jungle Expert E o primeiro cara Do Brasil Até onde eu sei Até ter feito esse curso E ser instrutor Era o Tal Maturgo Então o que que ele fez Ele preparou O Teixeirão E aquela equipe Que estava indo Para lá Para fazer o curso E o pessoal Fez o curso Lá e tirou de letra Entende Então E outra coisa também O aluno Desse tipo de curso Normalmente Ele é um sobrevivente E aí O que que ocorre Como o Tal Maturgo Ele tinha sido Estrutor E tinha visto O backstage Do curso De Guerra na Selva Deles Ele já E tinha os manuais Traduzidos Então ele pegou isso Quando o pessoal Voltou de lá Ele já entregou Para o Teixeirão Olha só Eu já estou falando Do SIGS Ele entregou Para o Teixeirão E o Teixeirão Na criação do SIGS Então ele já tinha Um norte Ele já tinha A concepção Do que que precisava Para criar uma estrutura Ele já sabia A gente já sabia Onde queria chegar Quando foi criado O SIGS Justamente porque O Tal Maturgo Tinha Trabalhado Nesse backstage E depois Ele também Foi parar No CEP Quando o CEP Foi criado Ali no final Dos anos 60 68 Ele criou O curso De Operações Psicológicas E o curso De Inteligência Do Exército Ele foi o primeiro Cara A criar esses cursos Então praticamente Ali Ele é o pai Das Operações Psicológicas E também Da parte De Inteligência E depois Quando chegou Na Guerrilha Do Araguaia Ele foi o primeiro Comandante Do destacamento Lá Então tem Alguns fatos Pitorescos Lá Que estão Até contados Ali no livro Ele criou Lá a República Paraquedista Independente De Abóbora Que ele Entendeu lá Com o general Pegou os forços Especiais E levou Todo mundo Para um local Lá Que era um Tipo Um vilarejo Assim Bem miserável E levou Os F.A. Para lá Para poder ter Autonomia Para operar E largou O general Lá O Pé Preto Lá Para fazer lá O que ele quisesse Aí ele pegou São os incontroláveis Né Montenegro Especial De Operações Especiales São os Incontroláveis Essa é que é a verdade Aí ele pegou Assim Mas então O Talmaturgo É uma figura Fantástica Mitológica Que merece Toda referência E não é à toa Que ele Ele empresta O nome dele Ao que eu Considero A tropa A melhor tropa De selva do mundo Tá A tropa De selva É A terceira Companhia De forças especiais Em Manaus Ela tem o nome dele E é justamente O que é É um cara Que é um dos pioneiros Ele não é um pioneiro Do SIGS Ele é um precursor Do SIGS Né Ele foi comandante Do SIGS Também Foi comandante Do primeiro BIS Operou na Amazônia Então Assim Você tem a terceira Companhia de forças especiais Com o nome dele E eu considero A força 3 A tropa A melhor tropa De selva do mundo Porque não tem Nenhuma tropa De selva Que opere Numa região Igual a Amazônia No mundo inteiro Não tem Tá E tá sempre operando Então assim Pra mim A força 3 É a melhor tropa De selva do mundo Mas então é isso Então ele empresta O nome dele A terceira Companhia de forças especiais De Manaus Eu acho que morreu Em 2015 Se não me engano Sim Eu lembro de uma entrevista O Tal Maturgo Montenegro Que pra mim Ela me marcou Eu tava entrando Na Marinha Quando eu li essa entrevista Ele falou uma coisa Que é uma grande verdade A Veja entrevistou ele E ele falou o seguinte Olha Eu encontrei outro dia Um oficial da USAF Da Força Aérea Americana Que falava a língua Yanomami Então ele mostrou Realmente Que as Forças Armadas Dos Estados Unidos Tinha um interesse Tão grande Na nossa Amazônia Que aprendem até A língua nativa Pessoal Era um homem Que tinha uma percepção Do Brasil E da Amazônia Fora de série Um grande brasileiro General Tal Maturgo Esse merece A nossa gaivota azul Vou te ler Gaivota azul General Tal Maturgo E tem mais uma coisa Referente ao Kid Preto Ao nome Kid Preto É porque O Tal Maturgo Na verdade Ele foi O primeiro Veterano Que eu entrevistei Pra escrever esse livro Entendeu? Então Em 2009 2010 Eu servia no SIGS Em Manaus Era o chefe Da edição de ensino Pro pessoal leigo Entender Eu era o estrutor-chefe Tinha o comandante Do SIGS Mas o comandante Do SIGS Ele atua Em amplo espectro Ele também tem Um zoológico De Manaus Ele tem outras coisas ali Então assim Eu era dono Do curso Guerra na Selva Dos estádios todos E o Tal Maturgo Ganha muito no SIGS Eu gostava muito De conversar com ele E ele também Gostava muito de mim Porque eu também Era guerreiro de selva Fotos especiais Que nem ele Então eu trocava Muita ideia com ele E aí ele Começou a me falar Um monte de coisas Então eu comecei A entrevistar ele E guardar Muita coisa Do que ele dizia E pegar um acervo dele Então assim Ele é o entrevistado Zero-zero Ele é o Kid Preto Por excelência O cor de nome De preto Vem dele Então ele é o primeiro Entrevistado Eu quando servia No batalhão Nos anos 90 Eu cheguei lá No final dos anos 80 No batalhão De força especiais Na época do Cambotá Eu já tinha ali Uma mania De ficar guardando coisas Que eu achava Que iam se perder Eu peguei essa mania Com meu pai Meu pai é muito desse negócio De salvar a memória Então eu guardei Algumas coisas Da década de 90 E 80 E eu já tinha Uma noção De quem é Que tinha protagonizado Algumas coisas Então Quando eu conversava Com o Tamaturgo Eu cheguei Porra Mas isso aqui Tem que ser registrado Porque ele já estava Meio que reclamando Entendeu Ele falou Porra Eu já falei Isso aqui Para um monte de gente E ninguém nunca escreveu Nunca publicou Porque quando fazem A revista lá Do Comando De operações especiais O pessoal Sempre edita Eu falo um monte de coisa E boto só um parágrafo Né Aí Eu peguei O que ele tinha ali E coloquei Quase tudo no livro Entende Tudo que ele botou Botei no livro Então vários aspectos Ali interessantes Entende Até a própria Da criação E evolução Das operações especiais O Montenegro O pessoal pergunta também Do brevê E a expressão Faca na caveira Você pode falar Alguma coisa Aqui para a gente Claro Claro Olha só Eu botei de propósito Essa parte Do Faca na caveira Assim Explicação De onde vem O distintivo Dos comandos Infelizmente Criaram uma falácia De que Faca na caveira É porque Na segunda guerra mundial Entrou uma tropa Num campo de concentração E tinha um crânio Numa mesa Aí o sujeito Cravou A faca no crânio E falou Vitória Sobre a mão Isso aí é mentira Tá Ou pelo menos Eu não consegui confirmar Porque assim Eu já conversei Com um monte De inglês Gente do Reino Unido Americano Então assim Não foi Os americanos riem Nunca ouviram falar Dessa história Os ingleses também não É E eu Entrevistei O coronel Maurício Que foi o cara Que desenhou O distintivo Do curso de comando Porque o primeiro Distintivo no Brasil A usar A faca na caveira É o distintivo Do curso de comando Entendeu E esse distintivo Ele foi criado Pelo então Tenente Maurício Quando ele era aluno Do curso de comandos Em 1968 Tá Ele estava onde Ele estava lá Na base do Pico Das Agulhas Negra Morrendo de frio Imagina No inverno Morrendo de frio Velha conhecida É E Ele Ele estava lá E aí Tinha um outro Sargento Com ele Sargento Canaã Era aluno Do curso também Sargento Canaã Também Já Morreu até lá Em Guajaramirim Onde eu servia Em 82 É O O Eles estavam ali Na M Né Aí o Sargento Pegou e entregou Para ele Um Um Lápis Uma caneta Bic Tipo a Sargento Bolsonaro Caneta Bic Com um pedaço De papel Sabia que ele Desenhava bem Que ele tinha Feito lá Um curso De artes Plásticas E falou Tenente Eu só tenho Que fazer Um Criar um Símbolo Criar um Registro Disso aqui Que a gente Está passando Porque tem Que ter Alguma simbologia Isso aqui Tem que ser Materializado E aí Ele Ele Estava assim Os alunos Estavam encostados Tinha uma viatura E o pessoal Tinha botado Um velame Assim Na viatura É como se fosse Feito uma 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 Meia água Com velame Todo mundo Molhado Aquela madrugada Gelada ali Menos seis Adoramos Adoramos É onde as ilusões Morrem Né Montenegro Água gelada Onde as ilusões Morrem É onde o cara Se conhece Aí O Maurício Ele pegou E desenhou Um esboço Daquilo ali Né Com a caveira Com o punhal Não sei o que E depois Ele foi aperfeiçoando Aí mostrava Para os outros alunos Na Eles foram Para o Rio Na instrução de banquinha Mostrando E tal Aí ficou Né E criaram O distintivo do comandos Como ele é hoje Entende Aí o instrutor Que era o tal Do Souzão E o B. Souza Né Também já falecido Ele viu aquilo ali Ficou apaixonado Pelo distintivo Que ele chama Muita atenção Tirou da mão Do 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 Maurício E levou Para a equipe De instrução Todo mundo Adorou E antigamente Assim A brigada Paraquedista Era muito lance Assim No roupe Não pede autorização Os incontroláveis Eu lembro De um madragão Só te atrasar Só contar a história Que o povo adora Eu lembro de um madragão A gente estava expondo A situação Para o Almirante E o mapa Ele falou assim E onde estão os incontroláveis Porque ele procurava Ah, o Almirante Estou em qualquer lugar Na cabeça de praia Porque eles são Os comandos e os megas Desculpa te interromper São os incontroláveis É, aí O O O O instrutor Olhou Levou Até mostrou Lá para o Coronel Mota Tal Também Que era Capitão Tenente Aí eles Já foram Lá Numa bordadeira Já mandaram Bordar O curso Não tinha nem Acabado Os instrutores Pegaram o brevê Mandaram fazer Botaram no bolso O brevê De comandos Mandaram fazer Os brevês Para brevetar Os alunos Quando acabasse o curso E quando acabou o curso Brevetaram os alunos Agora A tarja de comandos Ela já era usada Desde o início Dos anos 60 Porque O primeiro curso De operações especiais Ele veio basicamente No pioneirismo Para importar Uma ideia Dos Estados Unidos Porque o Major Gilberto Quando ele Ele foi para os Estados Unidos Ele tinha sido O 01 do curso De precursor Então o curso Precurso Acho que é O primeiro curso De especialização Que tem Do Exército Brasileiro Mas ele era Um curso Muito técnico Segundo O falecido Capitão Dautomofacine Que também Foi entrevistado Ele falou Que o curso Era muito técnico Que o curso Basicamente O Dautomofacine Ele foi O auxiliar De Prec 01 Aí ele falou Que o curso Basicamente Era telégrafo Piripipi Balizamento De reorganização De tropas Zona de lançamento Técnica de lançamento Aí quando O Dautomajor Gilberto Foi para os Estados Unidos Técnica de 01 No curso de Prec Ele viu Que tinha outra coisa Acontecendo lá Que estavam nascendo As operações especiais Nos Estados Unidos Já dentro Daquele cenário De guerra fria Dentro daquele conceito De guerra irregular De guerra revolucionária De como é que combate guerrilha Ele falou Pô, tem que importar Esse conceito Para o Brasil E aí Ele Conseguiram lá Pegar lá Uns manuais Lá Etc O primeiro curso Foi todo experimental Então Assim Vários alunos Foram instrutores Deles mesmos O curso Ele era assim Marcava uma instrução Fim de semana que vem Vamos fazer escalada Aí pegava o pessoal Do clube de montaísmo Lá do Teresópolis Aí tinha uma instrução Lá de montaísmo Foi um curso Que foi assim Meio que Por espasmos Que ele ia acontecendo Até mesmo Pilotar bonde O pessoal pilotava Aí Tinha sinofilia Aí Depois disso Eles aperfeiçoaram Porque pegaram O manual do curso de ranger Então A partir Acho que Da segunda edição O pessoal Já fazia assim A primeira parte Do curso Era um estágio básico Que era baseado No manual de ranger americano E aí a gente resolveu Chamar no Brasil De comandos Então o que fazia A primeira fase Era Usava a tarja de comandos E a segunda fase Era Era a parte avançada Que era a parte De operações especiais E uma evolução Que houve É que Quando Esse curso Ele Ele começou Já na sua segunda edição Já passou a ser Digamos A primeira fase A fase Que era O curso básico Ele passou a ser Também obrigatório Para o curso de precursor Paraquedista Ali Desde o início Dos anos 60 O pessoal Já usava No ombro esquerdo A tarja De comandos Tá Então Quem fazia O A parte Básica Ali Essa parte inicial Já usava A tarja De comandos Tá E depois Ia para A fase seguinte E Quem fazia isso Era A parte básica Também servia Para o curso De precursor Paraquedista Então Por isso Que até 73 Todos os precursores Eram Necessariamente Comandos Tá Então Isso daí É uma Uma coisa Interessante O E esse Então Mas não tinha um brevê Do curso de comandos Então O brevê Do curso de comandos Esse daí Ele surgiu Justamente Em 68 Quando O Maurício Desenhou Os instrutores Adoraram Só que Aconteceu o seguinte Como é que Esse distintivo Da faca na cadeira Ele se popularizou Tá É Tinha um Um Sujeito Da polícia civil Chamado Boneschi Tá É Acho que é Luiz Paulo Boneschi Se não me engano O nome dele Tá Lembra só de Boneschi Esse sujeito Ele assim como O Robson Farinado Ele tinha estudado Na preparatória Na verdade A melhor Pra quem não sabe O Robson Ele foi Prefoso Ele foi Debe Ele nasceu Debe Tudo começou Naquela casa É Aí depois Ele desertou E depois Ele entrou De novo Na marinha Mas meu nome Tá lá Montenegro Tá lá Na placa Da turma De 85 E eu falo sempre Pra turma Aqui do canal Que quer prestar Prefe Façam o favor De toda semana Passar um Caol No meu nome Lá na placa Da turma De 85 Tá pessoal Aí Então O Robson Ele é híbrido O sangue dele É É verde Branco Aí O Então O que que aconteceu Esse Boneschi Ele tinha Estudado Na escola Preparatória De Fortaleza Aí ele Ele saiu Acho que repetiu O ano Aí entrou Na escola Preparatória De São Paulo Né De Campinas Depois Ele Foi parar Na Amã E chegou Na Amã No primeiro ano Ele foi expulso Você entendeu Mas Ele tinha Muitos conhecidos No exército Tá E isso foi acho que 52 54 Tá Década de 50 Aí Ele depois Ele foi pra polícia civil Entende Então na década de 60 Esse Boneschi Que ele tava na polícia civil E na época Dos governos militares Ali em 69 Tinha um general Que era secretário De segurança Da Guanabara Aí Ele falou Com Com os colegas dele Do exército E conseguiu Pra que fosse Sugeriu Pra esse general A criação De um De um grupo De operações especiais Ligado A secretaria De segurança E esse grupo De operações especiais Ele tinha Bombeiro Do Rio de Janeiro Ele tinha Policial militar E ele tinha Policial civil Tá E aí O que que aconteceu A criação desse grupo Ele Ele Além de ter sido Criado o grupo Ele conseguiu Que fosse ministrado Lá no centro De instrução Aeroterrestre Né Na brigada Paraquedista Pelos comandos Especiais Uma adaptação Do curso Comandos Para Policiais Entende Então Que fosse um curso Comandos adaptado E aí Por conta disso Esse evento Aconteceu em 69 70 71 72 Eu acho Que foi até 73 Então Vários policiais Fizeram esse treinamento E eles viam O distintivo Dos comandos Então Por exemplo O coronel Amêndola Ele fez esse curso Se não me engano Em 70 71 E ele disse Tá até no meu canal Quem tiver curiosidade Vai lá ver A entrevista do Amêndola Ele disse Que ele se inspirou No distintivo Dos comandos Para criar o distintivo Do BOP Ele e o pessoal Dele lá Quando ele estava Criando lá O tal do NUCOI Núcleo da Companhia De Operações Especiais Da PM do Rio O O O Bonesc Quando Lá pelas tantas Quando foi criado A CORE Do Rio de Janeiro A CORE Teve uma época Que usava O distintivo Era o que? Uma faca na caveira Com dois fuzis atrás É porque Eles tinham feito Esse curso Comandos adaptados Na Brigada Paraquedista Os comandos E Operações Especiais De São Paulo O distintivo deles Tem um paraquedas Atrás Porque Os primeiros recrutados Eles tinham que ser Oriundos da tropa Paraquedista do Exército E muitos deles Também depois Eles foram fazer O curso De Comandos Lá na época Que funcionou No SIGS O COSAC Então Na verdade Esse distintivo Que o coronel Maurício desenhou Na época Que ele era tenente Ele acabou Se popularizando Porque Vários policiais Foram fazer O curso no Exército Entende? Então Muito pouca gente Sabe disso Fala Mas Agora O que é mais interessante Eu perguntei Para o Maurício Vem cá É a história Da lenda de Viena Do cara Que criou Ele falou Cara Eu nunca ouvi falar Dessa história A minha inspiração Foi aquela situação Ali De você estar na merda De madrugada Morrendo de frio Então Ele falou Que nem nunca Ouviu falar disso Ou seja Criaram essa história Que começou a circular Por volta do ano 2000 Mas ela não tem nada A ver com a raiz Da criação Desse distintivo Que fica registrado Aqui Para quem Não sabe Não tem nada A ver com isso Agora Fica bonito É uma lenda Entende? Mas Eu nunca consegui Comprovar E ela nasceu Dentro do Brasil No segmento De polícia militar Agora Quem inventou Até hoje Ninguém sabe O Montenegro Só para dar um alô Para o pessoal As Waffen SS Elas usavam A caveira Na gola Usavam Os russardos também Os russardos também Exatamente Eu ia chegar nesse ponto Porque parece que os russardos Na época do Frederico Eles usavam o esqueleto inteiro De verdade Os caras saíram Com esqueleto Eu já ouvi qualquer coisa Assim Tem umas histórias Doidas Os russardos Eu acho Talvez ter começado Com os russardos É Veja só Nós não somos A primeira tropa A usar Uma caveira Não era Já na memória Tem até os piratas Do Caribe Você está entendendo Agora A inspiração Do Maurício Que desenhou Não teve nada a ver Com essa porra toda Não teve nada a ver Com isso Você entende Então que fique registrado Aí Agora Em 71 Já foi criado O distintivo Dos comandos anfíbios Três anos depois A marinha Sempre quer ficar diferente Então ao invés de botar Um punhal Botou um raio Mas tudo bem Está ali Mas assim A primeira tropa Ali A usar isso Foi O Com os comandos Do exército Que depois Inspirou todos os outros É Uma coisa que eu tenho Que deixar claro Para o pessoal aqui Hoje lógico O Monte Negro Já está na reserva Agora Quem tiver dúvida Pode até falar Com o coronel Maurício Ele está vivo Está lá em Manaus Eu entrevistei ele Eu descobri o cara Que desenhou Para poder Perguntar para ele E aí ele Me disse Então assim Fonte primária 001 Porque é isso que acontece O pessoal te vê Falando agora Com essa tranquilidade Tendo passado tantos anos Mas a real Gente É que o curso De comandos De comandos Operações especiais Precisa de comandos Não é brincadeira não Cara Ninguém quer passar Por aquilo Duas vezes Não Não é É ralação Cara É ralação Eu fiz duas vezes Exatamente Você está sempre No extremo Não é Monte Negro Você está Num frio Cacete Num calor miserável Pouca água É suprimento É não O pessoal fala Que eu nem vici Eu tenho a semana Do inferno Os comandos São todas as semanas São um inferno Todas as semanas É um inferno Porque o pessoal Quer saber Até onde você vai É saber Ter o limite Ali Não é fácil não Pessoal Olha Quando você ver o cara Com a faca na cadeira Dá para fazer um dia Uma live Só para falar Do curso de comandos Entendeu Dá para fazer uma live Exatamente É sofrimento Pessoal Quando você ver a turma Com o símbolo Da faca na caveira Ou do raio na caveira Pode tirar o chapéu Porque não é brincadeira não Pessoal É uma irmandade Aquilo lá É muito legal Mas continue Monte Negro Então eu vou roubar O teu show aí Não Então A origem da faca na caveira É essa Agora O que ocorre Então Os cursos de operações especiais Das polícias Ele acabou sendo Uma derivação Do curso de comandos Entende O curso de forças especiais É um curso bem diferente Bem diferente Não tem nada a ver com isso Mas Só que aí As polícias Foram adaptando isso Justamente Porque As necessidades Das polícias São outras Então O O O E o Brasil Tem dimensões continentais Então Se você for ver Quer dizer A necessidade da polícia No Rio de Janeiro Não tem nada a ver Com a necessidade Da polícia Na Amazônia Por exemplo O cara na Amazônia Ele tem que saber Operar em rio Ele tem que saber Andar na selva É Pô O estado do Amazonas É o tamanho da Mongólia É o país gigante Você entende É O O Se você for ver ali É O Pará É do tamanho de Angola Cara Sabe Você Então As necessidades São diferentes Né O Rio de Janeiro É Você O Corre do Rio de Janeiro É o cara Saber operar Em Em Favela Mas O Rio de Janeiro Eu acho Que é o estado Onde tem as montanhas Mais críticas Também Para você operar Você tem Serra dos Orgos Serra da Mantiqueira Serra de Friburgo Então É um estado Que Você também Tem que ter noção De operação Em montanha A Mata Atlântica Ela é parecida Com a selva Então Assim O estado É um estado Bem complicado Você vai no Nordeste Aí o Corre Do sujeito Operar na Caatinga Pega o estado Da Paraíba Por exemplo 92% Do estado É bioma De Caatinga Então Cara Tem que ser bom Em Caatinga Não dá para você Querer ser bom Em tudo Senão fica igual Um pato Não faz nada direito Entendeu Exatamente Anda voo e nada E faz tudo muito mal É O Montenegro O pessoal está perguntando Aqui a diferença Do comandos Para o FR O que muda Efetivamente Entre quem tem o curso Comandos E quem tem o curso Forças especiais Bom Essa é uma pergunta Bem interessante Então Assim No livro A gente Discorre Vale a pena Dar uma aprofundada Porque no livro A gente fala Sobre As Quais são os tipos De operações especiais Então Para as forças armadas Não vou entrar aqui Em operação policial Operação especial Policial Mas Nas forças armadas Você tem ação direta Você tem ação indireta E você tem o reconhecimento especial São esses três tipos De operação O que é ação direta? É uma ação Que a gente usa o princípio Da força multiplicada Ação direta Ou ação de comandos É uma ação de curta duração Com uma tropa Com treinamento Uma qualificação diferenciada Equipamento diferenciado Um processo seletivo diferenciado E eles vão fazer uma ação De curta duração No estilo porrete Porque eles têm que se valer Do princípio da surpresa Então eles vão fazer o que? Uma destruição Resgate Uma eliminação Violência nas ações É Então assim É São ações normalmente agressivas Realizadas por tropa Qualificada De valor e constituição variável Ou seja O que vai determinar É a missão É o tipo de alvo É contra Alvos de valor significativo Ou seja Se não for um valor significativo Você não vai empregar Operações especiais Você vai usar uma tropa De infantaria qualquer Vai usar fuzileiro naval O cabeça é greca Naval não O naval não A farsa de mim esse cara Olha as missões Vai o monte negro Você quer me derrubar O monte negro Não Mas assim As ações dos fuzileiros navais Não são as mesmas ações Dos fuzileiros navais Né Então É Então assim Você vai cumprir Missões Que vão O alvo Esse alvo Né Ele vai estar Localizado Numa área hostil Né O sensível Ou sobre o controle do inimigo Tá É E a infiltração É por terra Água Ou ar Né Ou seja Uma tropa de comando Ela tem que ter capacidade De se infiltrar de qualquer maneira Nas forças armadas Então É uma ação De curta duração Que precisa É Usar A surpresa Então Com isso Ela tem O tal Da força multiplicada Tá É E aí Tem várias operações Aí na história Né E a gente Inclusive Fala De várias operações Né De resgate De destruição É A gente comenta E faz um levantamento histórico Disso aí também Tá É bom Aí Vamos lá As ações Então Essas ações diretas Que são as ações de comandos Elas são as ações da tropa de comandos Entendeu Então O que a tropa de comandos faz? Faz isso É o porrete Entendeu Vai lá Rapidinho Dá-lhe uma porrada e volta Né Você dá uma porrada e volta Entendeu Você não fica lá Entra com a missão Destrói e sai fora E se evade Tá O que que são as ações indiretas? Assim Quem é que faz ação indireta? São esforços especiais Tá Quem faz ação indireta São esforços especiais As ações indiretas Elas têm um leque grande De operação Que É Você É Você pode Operar Caracterizado Ou descaracterizado Tá E as ações indiretas Elas se caracterizam Pelo Efeito da multiplicação de força Tá Como é que você vai fazer Multiplicação de força? Você vai pegar E vai dar Por exemplo Caracterizado Você vai É Treinar Uma guarda municipal Ou uma Uma polícia militar Para combater Um determinado Tipo de força Diversa Entende? Então Você vai Isso é o efeito Do multiplicador de força Você tem um adestramento Diferenciado Então você vai Ensinar o pessoal A fazer isso daí Você vai dar uma instrução Para multiplicar A capacidade daquele pessoal Uma outra coisa Que você pode fazer É Um determinado Grupo ali De uma cidade De civil Que está sendo Anmostrado aí Para uma força irregular Qualquer Pode ser na fronteira Então você vai Pegar Esses civis E vai Orientá-los Em como se defender Como se proteger Então Vai dar instrução Para eles Sobre esse tipo De coisa Você pode também Formar uma força De guerrilha Em um outro país Então Aí você já vai O americano fazia muito isso No Laos No Laos Ele dizia muito Formação Os franceses Fizeram isso Também Quem for ler Aquele livro Tambores de bronze Do Jean Larteguet Fala disso Durante a Segunda Guerra Mundial Inclusive A França ocupada Então O russo Faz isso O soviético Então é assim É só que aí você atua Descaracterizado Com história Cobertura Entende Você vai ter que Entrar num Num outro país Você vai ter que Fazer um trabalho De inteligência Para ver quem Pode ter interesse Em alinhar Com o interesse Do Brasil E você vai montar Uma força de guerrilha Para operar em prol Do seu país Entende Então é um exemplo De ação indireta Você pode montar Rede de informante Você pode montar Uma força subterrânea Uma força de sustentação Então as ações indiretas Elas Elas Diferentes Das ações diretas Elas são de longa duração Tá Ou seja Você do mínimo Vai ter que ficar Seis meses Lá No local Ou seja Uma outra coisa É Uma montagem De uma Força de resistência Contra uma colisão Que vem invadir o Brasil Então A gente Você vai operar Com Um Descaracterizado Vai treinar A população Para fazer resistência Contra o invasor Então Isso é ação indireta Tá Então Ação indireta É isso E a terceira Tipo de operação especial É O reconhecimento Especial Tá Esse tipo de reconhecimento É um reconhecimento Que você Por exemplo Você vai Lógico Você precisa de Baixa silhueta Para não queimar a operação Vai entrar lá Com história Cobertura Tudo E aí você vai Identificar Por exemplo Numa determinada área Não O que é Alvo de artilharia O que é Alvo Para Destacamento De comandos O que é Alvo Para Aviação Né Num caso De guerra De conflito Você entende Você vai fazer Um levantamento Porque às vezes O drone A foto de satélite A foto aérea Ela não é suficiente Para você fazer Uma confirmação De um alvo Né Ou de alguma coisa Você precisa Do elemento humano Lá no terreno Para confirmar Né Porque aí Você tem Inteligência humana Você vai É Tem a observação direta Você às vezes Pode recrutar Alguma pessoa Que vai te dar Alguma informação Então assim Você tem várias formas De você Buscar Dados de inteligência Para você Assessorar o seu processo Decisório Então hoje em dia Tem o que? Inteligência de imagem O cara vai procurar Foto que tem O que? Na internet Foto que alguém conseguiu Tirar do avião Foto direto Etc Inteligência de sinais Você vai ter O sujeito Que vai fazer A captação De transmissão rádio Transmissão telefone Vai ver o que foi dito ali Mas enfim Cyber Inteligência Vai entrar um hacker Vai olhar o computador Do cara Vai entrar no celular Para ver O que vai conseguir Obter dado Mas muitas vezes Você não tem jeito Você vai precisar Do elemento humano Para ir lá no terreno Fazer a observação direta Fazer a conversa Com alguém Para confirmar Algumas coisas Então tem ali O reconhecimento especial Que ele é feito também Por tropas De operações especiais E nisso aí Normalmente A fração mais apta O destacamento De forças especiais Mas a gente também Tem o destacamento De reconhecimento De caçadores Que é uma fração Do batalhão De comandos Batalhão de ação De comandos Que é uma fração Que vai fazer levantamento Em proveito Do emprego Dos destacamentos De comandos Para as missões Então essa é diferente Agora Na marinha Você tem ali O que Os mergulhadores De combate Que vão fazer É Da Sete metros De profundidade Até a pré-mar E os comandos Antílidos Vão fazer da pré-mar Para dentro E até essa Esse reconhecimento Especial Então Tem Tem isso daí Então na marinha É isso Entende E o para-sá É uma coisa Mais vocacionada Ali Para Aproveito em prol Da força aérea Em princípio A vocação deles É resgate De piloto Caiu Alguma coisa assim Outra coisa Das ações indiretas Que eu esqueci de falar Que o FE Monta Ali é a parte Da rede De auxílio A fuga evasão A RAF A RAF E logicamente Você não monta Uma RAF Uma semana Por isso Que você Você tem que Entrar Infiltrar Recrutar Pessoas Ginerários seguros Cobertos Ginerários seguros Sinal de ponto limpo Sinal de ponto ativado Senha Etc E tal Então É por isso Que as ações indiretas São ações De longa duração Entende? Montenegro Deixa eu te falar Uma coisa Daqui a pouco Vai ter a live Do Shiverts E a gente Vai dar pra fazer Mais uma pergunta Mas aí eu já queria Marcar com vocês A gente fazer Uma segunda live Disso Vai faltar Bastante assunto Aqui Porque você tem Uma enciclopédia Tem muito conteúdo É Não assim O livro tem Quatrocentas páginas Né cara Assim Eu acho que Tá com ele aí? Tá com ele aí? Então deixa eu dar Destaque aqui Pera aí Mostra aí pessoal Pode mostrar Pode abrir Se quiser Você tá Só Aqui ó O livro Ele tem o seguinte Tá Ele tem Várias fotos Imagens Tá Explicação Da origem dos distintivos Tem uns quadros Didáticos E ele faz Um estudo Assim Bem interessante Por exemplo Da Por exemplo A evolução Da guerra irregular No mundo Né Ou seja As cinco gerações De guerra irregular Né Ou seja Dá pra fazer aqui Uma live Só pra falar De guerra irregular Você entendeu? Como é que é A tipologia Da guerra irregular No caso aí Eu acho que é o primeiro livro Que inclui Essa A guerra De 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 insurgência Criminal Como uma modalidade Que é irregular Né E assim Você tem A A parte Do estudo De algumas operações Foi bem detalhado Né Então Você tem ali A parte da Só da campanha Do Araguaia Né Então Eu conversei com Veteranos ali Operadores Então pela primeira vez Tá escrito Basicamente Como é que Os forças Especiais Operaram No combate A guerrilha do Araguaia Tá Tá registrado aí No livro Né Tem também Uma coisa Bem mais aprofundada É Da campanha Do Traíra Porque Tem algumas Baboseiras Funcionando por aí Né Pessoas dizendo Umas lendas Né Então Eu conversei Com vários operadores Eu servia No batalhão Na época Então eu me lembro Até hoje Ali o dia que Chegou a notícia Lá pra gente A gente se aprestou Ali Em seis horas Ali A gente tava pronto Ali Tudo pronto Embarcado Nas viaturas Ali pra Pra ir Mas não deixaram A gente ir Logo no começo Então o batalhão De força O policial O policial Levou ali Uns dez dias Pra ir Pra operação Do Traíra Tá Então assim Só que foi uma operação Que O ataque Foi ali em fevereiro De De Noventa e um Mas É É É Uma operação Que ela Começou muito Antes Entendeu Começou ali No final De 89 E acabou Em abril De 92 Então Dá pra falar Bastante Da operação Traíra É Dá pra fazer Uma live Só sobre a operação Traíra É O dia que você quiser É Tem Então assim Tem muito detalhe Aí As quatro gerações De operações Especiais Do Exército Né Tem bastante Coisa Né Eu vou Vou começar a botar As coisas lá No meu canal Também É Então O Aliás O pessoal Né É Conforme o Robson falou Ele vai deixar O O O link Da Pra quem quiser Adquirir o livro Aqui na descrição Do vídeo Né É O link lá Da editora Da Da e-book É um Um livro Que tem uma versão Digital E tem a versão Impressa Também Tá É Na verdade São Eu acho que são Três ou quatro livros Em um O livro tá com Quatrocentas páginas Né Pessoal Ele tem bastante É É Quadro É Didático Bastante imagem É Foto Tem charges Coisas que eu salvei Tem muita nota Viu Muita nota mesmo Explicativa Então o cara Que é cricrique Que quer ver detalhe Das coisas De onde é que veio De onde é que tirou Quem é que foi entrevistado É lógico que tem algumas coisas Que É O nome do operador Não está dito Tá Então a gente Identificou ali Como operador Alfa Bravo Charlie Porque Alguns operadores Não queriam ser Identificados Para não ter Efeito colateral Para ele Para se aborrecer Então a gente Não está dizendo Nada de ultra secreto Nem confidencial Mas tem coisas Que A pessoa Não quer Se identificar Para evitar Algum tipo De represália Depois Por conta do Patrulhamento Ideológico Que tem no Brasil Então Esse tipo de coisa Mas assim Tem ali Assim A operação traíra Em si Ainda vou ter que escrever Outro livro Porque eu estou com muito material Entende Mas Por enquanto Eu estou escrevendo Um livro Ficcional Da operação traíra Porque são São vários relatos De operadores De missões Que aconteceram Na região de cabeça Do cachorro E do traíra Que Assim Aquelas coisas Que você não pode botar Em livro de história Você bota em livro de ficção É o macete Do Rodrigo Fimentel Que eu peguei Então A gente Já está aí Acho que até o final Do ano acaba O livro O nome do livro Vai ser traíra Mas é um livro Ficção-realidade Digamos assim Mas o importante Montenegro É que Vocês sempre Acabam colocando Porque eu tenho Aquele livro Que o Rodney Fez Os mergulhadores De combate Vocês sempre Acabam colocando A doutrina Então é bom Para o pessoal Entender Porque eu falo sempre Se ele não vai entender A doutrina Não entendeu nada É Então O que eu estou falando Aqui no Kid Preto A gente desmistifica As coisas Explica Como é que é A gente diz Quais são as tropas Como é que chegou No Brasil Como é que evoluíram As operações especiais E tem mais Quando a gente fala De guerra irregular Então a gente fala Por exemplo Do 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 Como é que eu vou te explicar Aqui A gente fala Dos eventos de guerra irregular Ao longo da história Do Brasil Tá Porque Tinha lá o registro Basicamente Em cima das guerras Expulsando os holandeses Mas a gente foi rastrear E achou muito mais coisa Então a gente fala ali Por exemplo Da tipologia Da guerra irregular Então A gente levantou aí Alguns Tipo Assim O Vesacro Ele fala no livro dele De guerra de independência Guerra civil Guerra de resistência Guerra revolucionária E guerra insurrecional Mas Eu E o Rodney Aliás Muito bom Trabalhar com ele Excelente profissional Ele é muito detalhista Profissional Muito detalhista Assim Fantástico Pô Assim Se não fosse ele O livro não faria Com essa qualidade Mas então A gente Chegou à conclusão Estudando Que É a guerra De insurgência criminal Que Justamente É um Conflito armado Que Ele é conduzido Para uma organização Criminosa Que Na verdade Eles fazem o que? Eles passam a Confrontar Uma Autoridade estatal Com o propósito De obter O Lucro Tá Ou seja Eles querem Um território De interesse Eles querem continuar Praticando crime Tá Mas normalmente Eles não têm Muito negócio De base ideológica O negócio O negócio Deles é o seguinte Se uma ideologia Favorece Eles Para eles Continuarem Roubando Fazendo Ganhando Dinheiro Eles vão Apoiar Aquela ideologia Mas a partir do momento Que não servir mais Eles Entendem Eles não Têm muito Assim Esses viés Assim Que a guerra Revolucionária Ou a guerra De resistência Ela tem Então A gente Incluiu Isso No livro E outra coisa A guerra De insurgência Criminal Que é a que a gente Vivencia na América Latina Do México No Brasil Na Colômbia A Colômbia Tem um viés Ideológico Ali Mas as Farc Viraram ali Uma narco Guerrilha Então A ideia deles Ali É basicamente Se eles fazem Algum tipo De manobra Política Ou Violência Instrumental Eles não Têm interesse De sentar Na cadeira Do governador Do estado Ou do prefeito Eles querem Ficar corroendo As bases Do estado Para eles Ficarem praticando O crime Porque o bandido É o seguinte Ele não quer Nunca fazer Um negócio Listo Se você Aperta ele Aqui Ele vai Ele vai mudar De ramo Mas sempre Ele quer lucro Rápido É Lucro Rápido E nunca Dentro da legalidade Então assim A gente fala Dessas tipologias De guerra regular E Falar das gerações De guerra regular Também Então Das cinco gerações E dar uma Descrição Sobre elas Ali Então assim Linhas gerais Falar das quatro gerações De operações especiais Quais são elas Como é que foi Essa definição Por que que é Mas eu acho Que já não tem Mais tempo Para discorrer Sobre isso De qualquer forma Agradeço A oportunidade Para Falar aí Do livro E depois O pessoal Olha aí Na descrição Do vídeo O link Para quem quiser Comprar Daí o book O livro Assim É Está vendendo muito Está vendendo bastante Estou tendo feedback Muito bom Do pessoal E é um livro Que veio para ficar Ele foi construído Ao longo De doze anos De pesquisa Então assim Eu falei Eu comecei Com a entrevista Do general Talmaturgo Em 2009 Foi a A primeira O primeiro Sujeito ali Que eu considero Entrevistado Depois eu entrevistei Outros veteranos Ao longo do tempo Então o general Rui O O O General Irã Também Do pioneiro Do primeiro curso O Dalton Malfacine Também Fantástico Tem até o vídeo Com ele gravado No meu canal O Paulo Tavares Foi entrevistado Veteranos Do Araguaia Veteranos Do Traíra Então Veteranos Do Dopaz Então A gente descreve Ali Fala do Dopaz Da atuação Do Dopaz O Assombroso Meu irmão Assombroso Foram os entrevistados O Visacro Também Foi entrevistado Então assim Foram aí Dezenas de pessoas Entrevistadas Para construir Esse livro Então Explica Como é que Iniciou A atividade De Salto Livre No Brasil Também Então Foi no curso De Forças Especiais No primeiro curso Forças Especiais Para o pessoal Entender Agora Nós vamos passar Para a live Dos vértices Agora Que está começando E a gente Já vai marcar Uma segunda Aqui para você Vamos ver Já vamos acercar As agendas Porque hoje Deu para falar Por cima Então eu quero te agradecer Aqui A gente vai Fica aqui Para o debriefing Fica para o debriefing Rápido Aqui Só uma coisa Que a gente esqueceu De falar Lá no blog Do Albert Depois você me explica Como é que a gente Vai fazer Ah nós vamos fazer Um sorteio Vamos sortear um livro Exatamente Do blog Do Velho General Aí a gente vai Eu já vou me acertar Com o Coronel Gente E ele vai fazer Um sorteio Através do blog Velho General A gente vai fazer Um sorteio Lá para vocês Então Montenegro Fica por aqui Gente Vamos lá no canal Bom Combate Agora que vai ter Uma entrevista Com o Cabané Lá Tá E a gente volta A gente se encontra Lá então Sempre com responsabilidade Compromisso Fé no Brasil Pessoal Contenegro Fica aí Para o debriefing Obrigado aí gente Uma boa noite Para vocês Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL